Música Olá amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais um tutorial de 3D Max Hoje nós vamos aprender a criar uma lata de conservas E eu espero que com esse tutorial vocês possam entender um pouco mais sobre as principais técnicas do 3D Max Eu separei esse estudo justamente para isso, para a gente poder falar um pouco mais sobre a modelagem dinâmica Utilizando shapes, utilizando objetos primitivos e assim por diante Então vamos lá, para a gente poder iniciar o nosso estudo, como vocês já sabem, nós utilizamos sempre a nossa querida referência Então as referências vão nos ajudar a entender qual é o nosso objetivo O que nós queremos alcançar durante a modelagem dos objetos na cena Para isso eu já preparei aqui um material bem simples, mas que vai ajudar muita gente aí que está iniciando em 3D E esse material você vai encontrar disponível no nosso site Basta acessar lá o post do tutorial e clicar no link direto Não tem que digitar senha, não tem que digitar número, não tem que conferir nada Só clicar e baixar e pronto, ok? Então aqui a nossa imagem de referência, nós temos aqui 3 objetos Temos primeiramente a tampa, juntamente com o lacre ou puxador, conforme alguns podem chamar aí de diferente Temos dois objetos, um na esquerda e um na direita, que são duas linhas pretas E são linhas, objetos indefinidos, que nós vamos entender na medida que nós avançarmos no nosso tutorial Então tendo esses três objetos como referência, eu tenho que aplicá-los à minha cena 3D Notem que a minha imagem é quadrada, então eu tenho a mesma altura e largura Eu vou utilizar aqui um plane também, da mesma altura e largura Vamos criar aqui na nossa vista perspectiva, vou aumentar a nossa visualização Vamos criar um plane pressionando o botão Ctrl, para que ele fique quadradinho Criamos o nosso plane, vou deixar ele bem grande aqui em relação ao nosso grid Que é a nossa grade de trabalho Apertar o J aqui para assumir essa marcação E o F4 para aparecer o Aire, ou seja, as divisões do meu objeto O Aire aqui eu vou deixar em 1 e 1 E finalmente eu vou arrastar a minha imagem de referência para cima desse plane Então arrastei e a minha imagem foi adicionada perfeitamente à minha área de trabalho Lembrando que eu estou utilizando a versão do Max 2016 Mas você pode acompanhar com qualquer 3D Max, não tem diferença nenhuma, ok? Então criamos aqui o nosso plane, ele está perfeitamente criado aqui na minha cena Eu vou descê-lo em relação ao meu grid, que é o botão G Então vou descer aqui um pouquinho para poder ajudar a criar o meu objeto sobre o grid, certo? E agora vamos começar a criar os nossos primeiros elementos aqui da cena Então primeiro, na vista top, eu vou criar esse pequeno objeto aqui na lateral esquerda Então vamos lá Vamos acessar o nosso painel Create, Shapes, Line E eu vou criar um pontinho de linha aqui E pressionar o botão Shift, tá? Para que ele fique em linha reta aqui em ângulos de 90 graus Pressionando o botão Shift eu vou criar a segunda linha aqui na lateral, ok? Para a gente poder cancelar a criação dessas linhas Eu vou clicar com o botão direito do mouse E ele parou de criar as nossas linhas Temos aqui a nossa primeira line na cena Agora, para poder continuar Eu vou selecionar essa mesma line Vou entrar no Modify desse objeto Selecionar os segments ou segmentos desse objeto Que é o subobjeto desse objeto Line Selecionamos essa linha E eu vou dividir aqui através do botão Divide Vamos dividir em três pontos Então vamos lá em Divide Vou colocar o valor 3 e Divide Selecionamos aqui os três pontos Vamos visualizar a nossa imagem de novo com o F3 E agora, a partir da nossa ferramenta de escala Eu vou aumentar a escala na direção verde Ou a direção Y Para quem está identificando aí a nossa imagem Para que eu possa aumentar essa escala funcionalmente Eu tenho que habilitar aqui também o meu pivô Em relação ao ponto central dessa seleção Então vamos selecionar aqui o nosso Center to Pivot Para poder centralizar o pivô E agora sim podemos aumentar Aumentei, vou selecionar só o ponto do meio E esse objeto está pronto Na direção X aqui, na direção vermelha Meu objeto está pronto Seguindo o mesmo raciocínio Eu vou criar esse segundo objeto Então vamos lá no nosso painel lateral Painel Create, Shape, Line Só que agora eu vou criar curvas de BZ Então cliquei nesse primeiro pontinho aqui Vou criar uma leve curva de BZ Nessa quina aqui Como vocês podem ver A curva de BZ que eu estou criando Eu cliquei e arrastei Vou criar aqui um segundo ponto Um terceiro ponto Vamos seguir o nosso mouse Clicar no botão I E agora eu vou criar mais um ponto aqui E vejam que eu fiz exatamente o contorno do meu objeto Aqui eu terminei a criação Ah Daniel, mas eu achei muito difícil criar a linha de BZ Tem uma forma mais fácil de fazer isso? Sim, sempre tem formas mais fáceis Isso depende do conhecimento de cada um Então nesse caso aqui Para criar de uma forma mais rápida e dinâmica Eu já deletei o meu objeto Vou criar aqui um retângulo sobre essa linha Então vamos criar a partir desse ponto aqui mesmo Vejam que eu estou criando um retângulo Dos objetos splines Vou criar um retângulo até esse ponto Converter como spline Converte to editable spline Vamos selecionar os pontinhos de vertex De cada um dos lados Vejam que eles estão como BZ O que é BZ, Daniel? Quando eu crio uma curva no meu objeto Ele cria aquela curva suave Então meu objeto está como BZ Selecionei todos os pontinhos Cliquei com o botão direito do mouse E marquei como corner Objetos de canto Agora eles não vão defeituar mais Mais uma vez Selecionamos os dois pontinhos superiores Vou arrastar para cima Seleciono os dois pontinhos inferiores E vou arrastar para baixo E assim basta selecionar os pontos Que vão ser pontos de quina Como nós podemos ver aqui E eu vou aplicar o fillet Selecionei três pontos Vamos lá no painel lateral Temos aqui um botão chamado fillet Justamente dentro de edit geometry Editar geometria E vamos aumentar aqui o fillet em alguns metros Que é a nossa unidade de medida Que nós estamos utilizando nesse momento Vou deixar o fillet mais ou menos aqui Conforme vocês podem ver Ele segue o padrão exato do nosso desenho Para poder finalizar Eu posso criar aqui mais um segmento Então vou vir aqui com o botão refine Para poder refinar essa malha aqui desse objeto E agora sim Vou deletar esse segmento Vou deletar esse segmento E vou puxar esse pontinho de vertex Notem que ao puxar esse pontinho de vertex Ele está como BZ Então vou converter ele em corner Vou deixar ele mais um pouco para cima aqui E o mesmo que eu vou fazer nesse objeto Só que se eu girar esse ponto de corner aqui Ele vai deformar o final do meu objeto Então vou marcar ele como corner BZ Ou seja, as duas opções ao mesmo tempo E assim eu consigo trabalhar aqui o canto desse objeto Vejam aí que agora temos a mesma linha Que nós tínhamos anteriormente Fácil, não é? Muito bem Vamos descer aqui mais um pouquinho Para poder seguir o nosso desenho Vou aumentar essa curva de BZ Para que ela acompanhe também o desenho aqui do nosso formato Perfeito Os nossos objetos já estão prontos Temos os dois objetos principais aqui da cena O que significa esse objeto aqui? Esse objeto aqui Ele significa aquela concavidade Que nós temos ao lado da nossa lata Então abrindo aqui as nossas referências Que eu já abri aqui uma página também Para agilizar na internet Nós temos aqui vários desenhos de latas Nós vamos perceber que essas latas Elas possuem esse tipo de efeito sanfonado Ou então ondulações Aqui ao lado de cada um desses objetos Essas ondulações Elas acontecem aqui na maioria das latas de conserva Então nós vamos replicar esse efeito aqui na nossa lata Essa ondulação nós vamos criá-la justamente com o efeito fillet Que nós vimos anteriormente Só que antes de criar esse efeito Eu tenho que multiplicar esses cantos Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa linha que eu acabei de criar Certo? Vou deletar um dos lados dela Então eu vou deletar por exemplo esse lado aqui E agora Eu vou criar várias Várias cópias desse objeto Vou deletar esse segundo lado aqui também Para ficar mais fácil de entender assim E o que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que criar uma cópia Que dê o encaixe perfeito aqui Nesse final dessa linha Só que essa cópia eu vou multiplicar Em uma quantidade maior Como que eu faço isso para poder conectar esses dois pontos? Primeiro eu vou vir aqui no meu painel Snap Toggle Clicar com o botão direito do mouse E marcar a opção Vertex Temos aqui a opção Vertex marcado Vou fechar essa caixinha de diálogo E agora eu vou clicar no botão S O botão S habilita esse recurso Como vocês podem ver Então com o recurso habilitado Vou passar o mouse sobre um dos pontinhos de Vertex Que é aquele pontinho que brilha aqui no canto Passei o mouse e vou pressionar o botão Shift Para poder criar a nova cópia Com essa nova cópia Eu vou alinhar aqui E vou criar a quantidade que eu desejo Vou colocar aqui por exemplo 40 cópias Com essas 40 cópias Veja que nós temos aqui Muitas cópias criadas na nossa cena Eu vou deletar aqui uma parte delas Por exemplo aqui a metade dessas linhas Ou quase a metade Deletei E agora eu tenho que juntar todas essas linhas Então primeiramente eu vou selecionar todas Vou sair aqui da edição do Snap Vamos isolar esse objeto Através do botão Isolate Nodes E agora eu vou selecionar o primeiro Vou dar um Itat List Vou procurar aqui a lista Para poder attachar Ou seja, juntar os objetos E agora vamos selecionar Todos os objetos dessa lista Então vamos lá em Select Select All Clica em That E agora temos todos os objetos unidos Estão unidos Mas não estão juntos Como assim Daniel? Estão unidos mas não estão juntos Basta selecionar um dos pontinhos de Vertex Que você vai perceber isso Vamos selecionar esse pontinho aqui Vejam que ele está separado Eu tenho que juntar todas essas etapas aqui Que estão separadas Então para isso Vou selecionar todos os pontinhos de Vertex E vamos clicar aqui na opção Vamos procurar aqui a opção de Weld A opção de Soldagem Weld E agora estão todas unificadas Vejam que criou-se aqui Algumas curvas de Bézier também Não tem problema Vamos mantê-las aqui Agora tudo que eu tenho a fazer É selecionar as linhas internas Então eu vou selecionar aqui Uma quantidade X de linha Vamos selecionar aqui Esses pontinhos Vou deixar até aqui mais ou menos Notem que eu terminei aqui Nessa parte desse lado E eu iniciei também nessa parte Vejam que eu iniciei aqui E agora eu vou aplicar o nosso Fillet O famoso Fillet Que nós utilizamos há poucos segundos atrás Então eu vou clicar aqui em Fillet Vou arrastar o valor E vejam que ele vai criar aquela curva Que nós temos lá no nosso potinho Na nossa latinha de conserva Finalmente Vamos selecionar todas as curvas E mais uma vez Vou clicar na opção Welds Para poder unir esses pontinhos Que em alguns casos vão unificar Outros não Então temos esses pontinhos Já selecionados aqui Agora eu posso deletar Esse ponto final aqui E vou puxar Vou tentar retificar essa linha Vejam que ela cria uma curva Aqui no final Então vou selecionar Esse segundo ponto E vou levar a curva de Bézier aqui Até que ela fique bem retinha aqui Em relação à estrutura da lata O mesmo procedimento será tomado abaixo Então vou puxar aqui um pouquinho mais também Esses dois objetos Certo? A ideia é fazer com que a lata fique alinhada A essa parte ondulada aqui Então vamos alinhar Esse objeto aqui primeiro Perfeito O alinhamento ficou ideal aqui Vou fazer o mesmo recurso embaixo Então vamos Deletar esse pontinho Vou puxar aqui até Determinado Momento Vejam que eu vou alinhar aqui Os dois objetos E vou fazer aqui uma curva suave De saída Da nossa lata Então com esse formato pronto Nós já podemos agora Passar para a parte de criação Da própria lata em si Então vamos visualizar aqui Através da vista perspectiva Eu tenho aqui acima do meu grid Essa linha toda ondulada Vou aplicar um modificador a ela Então primeiro Vamos girar aqui Para ficar mais fácil Eu vou selecionar todo o meu segmento E vou girar aqui 90 graus Para girar 90 graus exatos Vou habilitar a opção Snap Angle Para girar de 5 em 5 graus Então vamos girar aqui Até completar os 90 graus Vejam que nesse painel aqui abaixo Na direção X Ele vai mostrar os 90 Completo Então parei aqui em 90 Soltei Beleza A última opção agora Para a gente poder Ver aqui como que vai ficar O nosso objeto Através do nosso Little Vamos selecionar aqui O nosso painel Modify Modify list E vou adicionar aqui O nosso modificador Então Modificador Little Vejam que ele vai Meio que deformar Todo o nosso objeto Toda a estrutura Agora eu vou selecionar aqui Uma das direções Então eu tenho 3 direções Direções X Y e Z Vou selecionar aqui a direção X Para ver o que vai acontecer Direção Y E direção Z Na direção Z Eu tenho algo parecido Com o que eu quero Mas notem que A deformação ainda não está Da forma que eu gostaria Então vamos voltar lá No nosso sub objeto Tá E eu vou girar ele 90 graus Mais uma vez Porém agora Em outra direção Veja que eu vou girar ele aqui Em torno de si mesmo Tá Então vamos girar aqui 90 graus Veja que aqui no eixo Z Ele vai marcar a opção 90 graus certinho Vou colocar aqui Menos 90 Ok Mais uma vez Vou habilitar O nosso modificador E agora sim Ele me deu a aparência Da nossa lata Veja que ele tem A aparência aí sanfonada Essa lata Ela ainda está um pouco Quadriculada Então para a gente poder Resolver esse pequeno problema Eu vou aumentar aqui O número de segmentos Então aumentando O número de segmentos Para quem não está vendo aí O número de segmentos aumenta O número de divisões Desse objeto Então 5 6 7 8 9 E assim por diante Vou colocar aqui Um número elevado Tá Para a gente poder ver Aqui o formato Da nossa lata E a partir desse modelo Nós já conseguimos finalizar Então aproveitando agora Para poder finalizar Esse modelo aqui Eu já vou voltar Na minha outra linha Vocês se recordam Lá no início Vamos sair aqui Do nosso letra primeiro Vou voltar aqui Na vista top Mais uma vez Tá E vamos sair Do isolamento Do nosso objeto A nossa outra linha Conforme vocês se recordam Foi essa linha aqui Nós vamos fazer O mesmo procedimento Com ela Tá Vou deixar aqui Até no ponto Que ela está mesmo Não vou modificar Aqui nada não Vou deixar ela aqui Na lateral Do meu objeto Mais ou menos aqui E agora eu vou aplicar O modificador Littler Então vamos lá No nosso painel lateral Painel modify list Littler Vamos habilitar aqui Vamos na verdade Distanciar o Littler Desse objeto Já que eu criei ele Na perspectiva Vou selecionar O axis aqui E vou aumentar Em relação ao eixo Z Certo Mais uma vez Vamos girar Esse objeto Para que ele tenha A posição Exatamente igual A do nosso novo objeto Vou girar aqui 90 graus E depois 90 graus E finalmente Vamos posicionar Sobre o nosso objeto inicial Vocês agora Conseguem perceber Qual que é A ideia Desse objeto aqui Ele vai formar Aquele lacre superior Aquele lacre Do efeito da tampa Então vou selecionar O axis mais uma vez E vou aumentar Aqui o tamanho Deste objeto Vejam aí Que ele vai Chegar bem próximo Do tamanho Do nosso objeto Final Só que agora Eu preciso fazer Mais alguma coisa Veja que o meu objeto Ainda está Virado para o lado Contrário Então vou selecionar Aqui o spline Ou seja Toda a minha linha E vou girá-la Então vamos girar Aqui em torno De 90 graus Girei o meu objeto Aqui na direção Correta E agora sim Vamos habilitar O Littler E ele vai fechar O nosso condicionamento Da nossa lata De conservas Vejam que ele fechou Aqui na lateral Agora com um pouco De paciência Você deverá buscar O ponto central Do seu objeto Então vou posicionar Aqui já fechando A lata Como se fosse um objeto Que fechasse O nosso objeto Da lata E agora Eu vou selecionar O axis E vou aumentar Ou reduzir O tanto que for necessário Vejam que aqui Eu aumentei Eu reduzi Só que o ponto inicial Ele continua No mesmo local Vocês vão notar Que girando A nossa cena Nós percebemos Que o ponto inicial Ele continua Mantido Na mesma posição Então vou reduzir Aqui até encaixar Aproximadamente Não precisa ficar Extremamente exato Mas que dê Esse encaixe aqui E a partir desse conceito Nós podemos agora Finalmente criar a tampa Para criar a tampa Não é diferente Vou voltar aqui Na minha referência Através da vista top Botão T E vou criar aqui Um plane Vejam que A partir de agora Nós não estamos Trabalhando mais Com objetos redondos Então vamos criar Aqui um pequeno plane Vamos lá em geometria Vou criar um plane Aqui de canto a canto Ok Vou converter Esse plane Em edit poly Convertê-lo aqui Inicialmente E agora Eu vou redividir Esse objeto Algumas vezes Então vou colocar Aqui um connect Com dois segmentos Esse connect Eu vou levar Até a extremidade Superior e inferior Vejam que a sombra Também está atrapalhando Então vou colocar Aqui como shader Para poder tirar Essa sombra E agora O que eu tenho que fazer Aqui é bem simples Eu tenho que Modelar esse objeto Manualmente Até chegar Nessa aparência Vamos lá Primeiro Eu vou fazer Aqui uma divisão central Porque eu não quero Ter dois trabalhos Vou trabalhar Somente de um lado E depois aplico A simetria Ao outro Então dividi O meu objeto Ao meio Exato Agora sim Eu vou trabalhar Somente desse lado Então vou colocar Aqui um segmento Vejam aí Que está bem Posicionado Aqui Colocar o segundo Segmento Vamos dividir Aqui mais uma vez Ou duas Colocar aqui Dois segmentos Para poder melhorar Um pouco E vamos Reposicionando Esses pontinhos De vértex Até obter Esse resultado Essa aparência Que nós temos Aqui Da nossa Tampa Do nosso Lacre Então deixei Aqui bem próximo Aqui eu vou fazer O mesmo procedimento Vou deixar aqui Bem próximo Perfeito Agora eu vou fazer Uma divisão Na horizontal Então eu vou colocar Aqui um pouco Mais para baixo Para poder economizar Espaço Vou criar uma divisão Aqui na horizontal Vou colocar Três segmentos Acredito que Três esteja bom E eu vou fazer Aqui a mesma forma Vamos posicionar Os pontinhos De vértex Mesmo procedimento Aqui Reforçando Assim As quinas E aqui também O mesmo procedimento Notem que Eu já criei Essa primeira ondulação As outras ondulações Elas são iguais Certo? Então nós podemos Aqui na verdade Continuar criando A partir desse objeto Ou criar um objeto Cópia Ou seja Criar uma cópia Exata Desse objeto Só que como Nós estamos aprendendo Eu vou criar Aqui a partir Desse mesmo objeto Então vamos lá Primeiramente Eu vou aplicar A simetria Através do painel Modify List Eu já tenho O botão aqui Pré configurado Então criei A minha pequena simetria Convertei Edit Poly Selecionamos Aqui as bordas Do nosso objeto Vou aumentar Aqui um pouquinho Mais ou menos Até nesse ponto Mais uma vez Tchau 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 Tchau